Por que que a gente nunca se pegou, mítico? Tu fica com fã? Melhor do que inimigo, né? É, com certeza. Eu sou seu crush? Inclusive, eu comento direto nas suas fotos. Cheirosa? Gostou do pescocinho? Pra você. Posso cheirar? Pode, tá. Eu adoro pessoas cheirosas porque eu... Chega! Acabou! Acabou essa p****! Agora a caixa da Lolita, tá? Um, dois, três e já! Uau! É uma... É uma peixeira! Que isso? Fala pra gente, Lolita! Que que é isso? Ah, essa faca eu ganhei do meu pai quando... Eu fui morar com o meu ex, né? Mítico. Com quem você vai dar match? Que difícil isso, né? Tchau, tchau!